Bora para a resolução de mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Gente, a prova de linguagens, ela exige de você normalmente posicionamentos críticos sobre ecologia, sobre trânsito, sobre práticas esportivas, sobre o seu cotidiano. O Enem apresenta problemas que nós vivemos em nosso cotidiano. E esses problemas, eles possuem algum tipo de resolução? Sim, e é isso que você verá nessa questão do Enem aqui agora, neste exato momento. Enem 2020. Mas antes de ver o texto motivador, vamos ver o comando? Bora! Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente ao... Qual é o problema social que nós verificamos nesse texto motivador? Então, tem um problema social aí. O Enem trouxe para a pauta, trouxe para a discussão um problema social. Vamos debatê-lo? O Enem trabalha com a ideia da inclusão. O Enem trabalha com a ideia da alteridade. O Enem trabalha com a ideia do respeito, a dignidade das vidas. O Enem trabalha com a perspectiva da diversidade. Inclusive, olha, você está vendo um texto publicitário. O Enem trabalha com riquezas de tipos de textos, de tipologia textuais. Não se esqueça que o comando da questão quer que você veja aqui um problema social. Olha lá! Grande, escrito assim. Respeita as torcedoras. Conversar? Pode. Torcer juntos? Pode. Tocar sem permissão? Não. Empurrar? Não. Você se sentiu desrespeitada? Denuncie, diz que... 1, 8, 0. Aí tem todo um hashtagzinho. Olha lá! Respeita as minas. Geral na paz. Olha que fofo! Então, está aí para você. É um texto tirado do Ministério do Esporte. É claro que a questão está trabalhando com nível de consciência. Lá na prática esportiva do futebol. Que normalmente é um espaço de intolerância, briga, guerra, confusão. Não, não, não. Vamos respeitar. Ali também, na arena. Arena, além de jogo, pode ser o jogo da paz. Arena ali, no futebol, também pode ser o jogo do respeito, da dignidade humana. Não respeita a figura da mulher e que não ocorra a persistência da violência contra a mulher. Tema esse que veio em uma redação do Enem. Então, esse é o nosso problema. Bora lá, então. Lê o comando de novo de um texto que saiu do Ministério Público. Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente ao... E tem A. Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Olha, o anúncio quer consciência para que gere uma ação. Eu estou achando que é o A, hein? Gostei do item A. Porque o item A, ele apresenta aquilo que é a proposta geral e genérica do texto motivador. Olha o B. Estimular o comportamento de políticas públicas sobre igualdade de gênero no esporte. Estimular o comportamento de políticas públicas. Gente, o objetivo do texto não é políticas públicas. O objetivo do texto são pessoas que vão ao jogo de futebol. Isto é, eu quero conscientizar as pessoas que estão no estádio. E não quem faz a política pública. É o contrário. O agente que deve mudar o comportamento é o público que gosta e tem uma paixão pelo futebol. E não os políticos. Inclusive, o próprio texto saiu de político. Ministério Público. O texto saiu do Ministério do Esporte. Então, o item B de bola está errado. Item C. Divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol. Moçada, respeito à dignidade feminina, isso não é nova regra de futebol. Isso é regra de comportamento moral e social. É comportamento social entre seres humanos. Joga fora o C. O destrator do C está gritante. D. Informar ao público masculino as consequências de condutas ofensivas. Moçada, não é o público masculino. É a todo mundo. Moçada, o que tem de errado no item D? O que está de errado no item D não é informar as consequências, as penalidades que esse público masculino terá. Caso cometa X e Y comportamento. A ênfase é no comportamento equivocado masculino. Que deve ser denunciado esse comportamento equivocado masculino. Que é um tipo de persistência da violência contra a mulher. Então, o item D equivoca-se sobretudo por isso. O item E de elefante. Regulamentar normas de boa convivência no estádio. Moçada, o item E está tão errado quanto o item C de cachorro. O objetivo não é regulamentar normas de convivências. O objetivo é conscientizar o público masculino sobre comportamentos inadequados. Realmente, a resposta mais bacana e coerente com o texto é o item A. Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Então, qual é a causa? Qual é a causa? O comportamento masculino. Esse comportamento masculino, ele gera violência. Então, vamos eliminar essa causa, esse comportamento masculino? Para que não exista esse problema social. Fechou? Esquece de dar aquele like. E não esquece de comentar aqui, ó. Qual questão é nem que você tem dificuldade. Qual assunto? Comenta aqui. Faço questão de te acompanhar nessa jornada. De aprovado e aprovada aí pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Fui!